E aí não vale. Quanto eu te falo? E aí, galera? Caramba, velho. Vocês estão sumindo pra caralho. Aí tá difícil encontrar vocês. Como é que tá? É, a vida tá puxada, né? Eu tava falando com ele aqui dentro, que a gente tá num turbolão de coisas, cara. É, é mesmo. Graças a Deus, né? Aqui, aquele pôquer tá firme. Toda quarta-feira você vai jogar essa semana. Vocês vão lá, né? Essa quarta eu não posso. Ele já tá comentado. Lembra que eu falei? Pô, essa quarta a noite é pouco. Mas o pôquer é toda semana. Semana que vem vocês vão lá. Pô, chama a galera. Geral sumiu dessa porra. Pô, eu tô precisando do dinheiro, rapaziada. Qual foi? Semana que vem, por acaso, é uma semana que pra mim é ruim. Tá pegada a semana, né? Pra mim, minha família tá tudo lá agora em família. É complicado. Semana difícil, né? Pô, mas domingão a Ju vai fazer um churrasco show de bola. A gente vê o João João. Domingo qual? Domingo agora, pô. Esse domingo eu tô com os domingos todo tomado. Ele pegou uns domingos agora pra trabalhar. Até final do ano. É? Vamos marcar semana que vem, então? Eu, por exemplo, não tô nem mais comendo carne. É, esse mês, esses próximos meses eu tô... Bom, vamos lá, vamos nessa. Calma aí, calma aí. O que que tá pegando, galera? O que que tá acontecendo? Vocês tão me excluindo? Não. Tão me evitando? O que que aconteceu? Tá louco, Enzo? É, Jorge, conheço há 30 anos. Vida que entrou nessa maluquice mesmo. Não vai nada. Eu vou falar. Marcelo, não fala, Marcelo. Vai falar o quê, porra? Eu gosto muito de você. É por isso que eu vou falar o que eu vou falar e eu não quero que você me entenda errado. O problema da gente ter sumido da tua vida... Não faz, não. Por favor. Por favor. É por causa? Por favor. Vê, pensa bem. Do cu da Ju. O quê? Não havia outra maneira de falar. É o cu da Ju. Da Ju da minha namorada? O cu da minha namorada? Como assim? Enzo, você não era pra ter namorada Ju. Ah, é essa? Ciúme de namorado dos outros? A primeira vez que você comeu ela, você falou pra gente que ela gostava de levar no cu, que tu cuspiu na cara, que dava tapa e deixava vergão, que o cu dela era largo, cabia teu pé dentro e tu calça 43, porra. Não é disso? Que você quase sufocou ela que meteu o cu na boca e o saco caiu no nariz. Ela tava com a mãe imobilizada, o saco pegou aqui e ela ficou... E o saco não saia, que teu saco é pesado. Que porra é essa, Marcelo? É a minha mulher que tá falando aí, cara. Porque enquanto era a mulher que você tava comendo, tava tranquilo, entendeu, Ezo? Mas agora é o quê, Su? É sua senhora. Mas eu não sabia que ia me apaixonar pela mina também. Mas a gente fica até feliz por você. Claro que fica. Mas o problema é que a gente não consegue mais olhar pra ela e não lembrar que você disse que ela gostava de chupar teu cu, que ela pediu, que ela insistiu. Você lembra disso? Você até falou, não, hoje não, por favor, e ela fez... No princípio eu vacilei, não deveria ter falado essas porras. Você vacilou pra caralho. E aí a última vez dela pra casa foi isso, que a gente tava comentando até pouco tempo, não dá pra ver a tua casa, não dá. A última vez ela falou assim, pode entrar, gente, fica à vontade. Senta aí. Senta aí, é foda. Eu olhei pra cara dela, a única coisa que me vinha na cabeça, assim, claro, tirar a minha calça, dobrar, deixar em cima da estante, deitá-la no chão e sentar em cima da carinha dela e fazer furum-fum-fum. Que isso, gente? É. E que isso, gente? Outra coisa. Nossa, você mandou foto, ó. A foto era a capa do WhatsApp. O que era? Uma bucetão aberta. Era um Lula Molusco, pareceu com o cara do Pirata do Clíber? Exatamente. E o que você combinou com a gente? Fala. Combinei de comer ela junto com você. Exatamente. Mas é que era o começo, não tava envolvido ainda. Tá bonito, eu toquei pensando nela. O que é isso, Enzo? Mas também é uma delícia. Uma delícia. Você faz uma coisa dessa e agora, Enzo? Pô, gente, mas eu amo a menina. Claro, se ela lambesse meu cu, eu ia amar ela também, amigo. Mas é isso que... Amigo é assim. Amigo fica na retaguarda, espera tu ir pra guerra. Aí quando tu passar essa brincadeira, aí tu volta, a gente vai estar aqui. Desculpa mesmo, hein, galera. Pô, tô até constrangido com a situação toda. Desculpa mesmo. Falamos sobre isso. Foi bom isso ter acontecido aqui. É lição que se aprende. Tá, então não esquece essa porra. Fala de coisa boa, né? Como é aquela gatinha lá, Mariana? Vocês estão juntinhos, né? Porra, Mari... Essa semana começou yoga. Concentrada! Eu falo com ele sim. Marcelo! Pera, deixa eu ir aqui, um amigo meu chegou. Daqui a pouco eu te digo. Valeu. Desculpa, era a Miriam? Nada, que... Era a Miriam, sim. Como que foi ontem? Ah, saímos, fomos ao cinema, assistimos um musical. E aí, transaram? Hã? De forma muito respeitosa, houve um intercurso sexual, sim. Ah, que legal. Aproveitou, aproveitou, aproveitou. Eu diria que as perspectivas são bastante boas e positivas. Ela é uma excelente mulher. Lambeu aqui, veio lambeando, chupou, tudo que você fez. Houve contato físico e ela é uma pessoa bastante carinhosa, assim como eu. Tá bom, Marcelo, tá bom. Eu vou estragar o cu da Joyce agora, que eu tô indo. Manda foto! Manda foto! Putão!